Posso soltar o meu coleiro ou papacapim junto com a fêmea para casar os coleiros na época da muda de pena? Vamos falar pessoal sobre casalamento de filhote de coleiro na época da muda de pena. Então quem ainda não é inscrito no canal estiver acompanhando o vídeo, não esqueça de fazer a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante para o canal crescer cada vez mais. E não esqueça de deixar um comentário no vídeo e deixar aquele like e o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação. Então bora lá pessoal ver esse vídeo. O coleiro ou papacapim pardo, com 10 meses eles já estão no seu período reprodutivo. Eles já estão aptos para tirar filhotes, para reprodução. Inclusive a fêmea, com 10 meses você já pode pedir anel para poder você começar a fazer a reprodução. Então uma fêmea com 10 meses de vida, você já consegue pedir anel para a reprodução. E com 10 meses, tanto o macho quanto a fêmea, eles já reproduzem. Você que está reproduzindo aí nessa casa, no seu criatório, se o seu pardinho já estiver com 10 meses, bem provável, bem provável não, vamos falar assim né, 100%, praticamente todos já vão estar com a marquinha do bobozinho demonstrando que é macho. Nesse período, eles já tiram filhotes. Os criadores das antigas, das antigas mesmo, vai saber e vai entender o que eu estou falando aqui. Que antigamente os pardos faziam a muda de pena, aquela muda de um ano, que seria aquela muda antes do inverno, e ele continuava a pardo. Hoje, os pardinhos estão fazendo a primeira muda antes do inverno, que seria no outono, eles estão ficando praticamente preto, e eles estão ficando apenas com as costas verdes. Quem sempre foi no mato, sempre observou coleiro cantando, antigamente a gente via aqueles coleiros pardinhos, deve ter ainda, porque na natureza é outra alimentação né, mas aqueles coleiros pardinhos com o bobozinho só marcadinho, as costas verdes, o coleiro totalmente verde, e criando com fêmea, galando, cruzando com fêmea e tirando o filhote. Por quê? Porque a partir dos 10 meses, ele já está galando, ele já está enchendo, ele já está apto para reprodução. Então, com 10 meses, você já pode estar casando o seu filhote de coleiro, ou papacapim. Caso você queira casar eles, na época, no período da muda, o que vocês vão fazer? Vocês têm que procurar casar eles com uma fêmea, que ela seja uma fêmea nova, praticamente da idade dele. Vamos dizer uma fêmea de 3 anos de idade para baixo, porque o coleiro, ele vai 3 anos para se tornar adulto. Vai 3 anos para se tornar adulto, certo? Só com 3 anos que ele fica adulto. Menos de 3 anos, você pode escolher qualquer fêmea para pôr com o seu pardo. Caso você não tenha nenhuma fêmea com menos de 3 anos, você procura colocar ele com uma fêmea, que seja uma fêmea que aceita qualquer coleiro. Porque tem fêmea, tem fêmea, pessoal, que você coloca com um coleiro, ela pede gala, você coloca com outro, ela pede gala, ela aceita qualquer coleiro. Essas que são as fêmeas indicadas, ideal para você soltar junto com o seu pardo. Porque senão a fêmea vai bater nele, ele vai pegar medo, ele vai pegar trauma. Aí quando a fêmea pedir gala, ele vai ficar com medo de ir galar. Então você tem que procurar galar, soltar ele com uma fêmea que aceita qualquer coleiro, ou então uma fêmea com menos de 3 anos de idade. Passou disso, ela é adulta. Pô, Devanir, mas eu não tenho nenhuma fêmea do jeito que você está comentando. Aí o que você pode fazer? Soltar no período, na época da muda de pena. Porque nessa época, todos os coleiros, macho ou fêmea, eles perdem a ordem e eles perdem o fogo de briga. Nessa época, eles têm, de natureza deles, o costume já de viver em bando, solto lá na natureza. E aqui no nosso criatório é a mesma coisa, isso é extinto deles. Aqui no criatório, eu estou com essa fileira aqui do meio. Essa fileira do meio que vocês estão vendo aqui, todas estão com um casal. Vocês podem ver, eu estou passando o vídeo aqui, vocês estão escutando algum passarinho brigar? Não tem nenhum brigando. Por que não tem nenhum brigando? Porque tomam no período da muda. E eles estão formando os casais nessa época. Quando chegar o período da reprodução, eles já estão de casais formados. Então, caso você for soltar o seu filhote de coleiro com uma fêmea, que seja uma fêmea brava, você vai soltar nessa época da muda de pena. Assim que ele começar a cantar junto com ela, eles vão casar e ela vai tirar a reprodução com ele. Mas, pessoal, se caso você tiver um coleiro macho, adulto, que canta com canto solto, não é bom você estar soltando o seu coleiro pardo com essa fêmea de mais idade. Por que? O coleiro, que é um coleiro preto, eles cantam com o canto mais solto, mais definido. E as fêmeas vão interessar em qual canto? Aquele coleiro que é o patriarco territorial, aquele que canta canto cheio. Então, pode ser que ela judia dele, por ela ser uma fêmea que vai interessar no outro canto. Então, tudo isso vai de você observar e vai também de você acompanhar. Mas dá certo sim você tirar filhotes, você reproduzir com o seu coleiro e você ter êxito na sua reprodução também com o coleiro pardo. Vocês estão vendo aqui, esses coleiros, tem tudo um ano e três meses, um ano e quatro meses em média de idade. E estão todos já com a coloração para coleiro preto. Tem as costas verdeadas, tem, só que já é um coleiro considerado um coleiro preto. Já não vão mais em roda de coleiro pardo. E se caso eu casalar eles com uma fêmea, pode ter certeza que eles vão galar e vão encher da mesma forma que um coleiro preto. E vai além, porque nessa idade eles são muito fogosos. Eles galam giló, eles galam poleiro, eles galam comedouro. E vocês acham que não vai galar uma fêmea de coleiro? Vai galar e vai encher e vai trazer pardinho novinho jogando o canto para o alto aí nessa casa. Igual vocês estão vendo aqui no criatório o manejo com os coleiros de cara. E todos cantando e trazendo alegria aqui para o criatório. Vamos mostrar para vocês o que eu acabei de falar. Antigamente, coleirinho dessa idade, eles tinham apenas a marquinha. Hoje, coleiro nessa idade de um ano e três meses, um ano e quatro meses, eles estão praticamente pretos. Dá uma olhada para vocês verem. Eles fazem a muda e fica apenas com as costas verdes. Fica com as costas verdes. E fica praticamente um coleiro preto. Um coleiro já com a coloração de adulto, que já vai para a roda. E você já pode estar casando ele aí e tirando o filhote. Com a gente aqui, com o celular em cima da gaiola. Praticamente dentro da gaiola. E os pardinhos jogando o canto para o alto. Aqui pessoal, a única discussãozinha que está tendo aqui ainda, está sendo nessa daqui. Porque esse casal foi formado faz pouco tempo. Então está tendo essa discussão que vocês estão vendo aí. Mas logo passa, eles acostumam e depois vocês vão ver dessa forma aqui. Um afastado do outro, um sem esquentar a cabeça com o outro. Quando chegar a época da reprodução, aí eu vou colocar o ninho e vou colocar raízes para eles carregar e confeccionar. Aí é só aguardar o resultado, aguardar saindo os filhotes. Caso você começar a fazer o manejo para reproduzir em outubro. Eu falo em outubro porque em outubro é quando começa a reprodução aqui na minha região. Então vamos dizer, chegou outubro você já coloca o ninho. Se caso na sua região for antes, sem dúvida você tem que colocar antes. Passou dois meses, eles não começaram a reproduzir, o que você vai fazer? Você pega, vamos dizer que o seu voador tem uma repartição. Você coloca essa repartição no meio e deixa o coleiro cantar. Porque ele não vê na fêmea, ele vai cantar para atrair ela. No momento que ele canta para atrair ela, ele vai cantar com mais voz, mais forte. E aí ela vai interessar para ver ele. Aí você tira a repartição de manhãzinha para ver se ela vai pedir gala para poder estar galando. Não deu certo, Devanir? Faz um olhinho mágico, deixa no olhinho mágico para poder ver ela e cantar para ela. E vai fazendo a mesma coisa, vai tirando o papelãozinho do meio para poder galar. Devanir, não deu certo ainda? Tira o coleiro do ambiente. Deixa ele em cômodo separado, cantando. E você vai trazendo ele para ela. Dessa forma, pode ter certeza que de um desse jeito, você vai conseguir tirar o seu filhote aí nessa casa. Então galera, a única coisa que a gente pede aí para quem acompanha o canal e não é inscrito. A inscrição de vocês é muito importante para o canal crescer. Para poder dar aquela força mesmo para a gente. Então assiste o vídeo pessoal, mas se inscreva-se. Quem já é inscrito, clica no sininho em todas para não perder notificação. Não esqueça de deixar um comentário no vídeo e deixar aquele like para ajudar a fortalecer cada vez mais. E se possível, compartilhar um vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Então está aí, todos eles cantando e encantando. Logo, logo eles abrem o canto e vão ser tudo coleiro canto bitola. Valeu galera, aquele forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu galera. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.